Fala aí galera do Nubhider Brasil, como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Nubhider na área galera, vamos levar nossa moto lá no Detran para fazer a transferência Felizmente o Detran mais próximo aqui com disponibilidade era o Detran de São Pedro da Aldeia 59km Aqui de onde o Nubhider mora E é isso aí Vamos seguir viagem Estou com o nosso suporte de celular aqui na motoca Aproveitar para testar se esse negócio funciona, não vai cair o celular no meio da rua E vamos acompanhar esse rolê aqui com o Nubhider Se você está chegando agora no canal, não conhece o Nubhider Brasil, não deixa de se inscrever Deixar aquele like É galera, vocês devem estar vendo que eu voltei a bolha original para a motoca Aqui vocês não devem estar entendendo nada, né? Botei a bolha para o Iggy aqui no vídeo de ontem Hoje está sem a bolha O que aconteceu Nubh? Então galera, depois de ver os vídeos da motoca na hora que eu estava editando para subir para o YouTube Acabou que eu achei que a bolha fumê deu uma apagada na dianteira da motoca Eita ninja do menino Como a moto já é escura, toda preta A bolha fumê meio que deu uma apagada na motoca Foi com aspecto de moto cansada, aquela moto já antiga E aí eu entrei em contato com a loja lá do Mercado Livre onde eu fiz a compra da bolha Expliquei a situação para eles Hoje eu já vou botar a bolha no correio E eu fiz a aquisição de uma cristal nesse meio tempo Para não ter que aguardar a fumê chegar Para poder comprar a cristal Eu fiz a compra da cristal Segunda-feira aí deve estar chegando De repente até final de semana mesmo chega Sábado E a fumê a gente estorna lá no cartão Quando chegar para eles Olha como é que o trânsito é pesado Aqui o pessoal vindo de Rio das Ostras Sentindo a Macaé, meu irmão Vice-versa também Eu estou seguindo o sentido Rio das Ostras Aqui é o trânsito Pesado, meu irmão Estamos aqui com o nosso suportezinho de celular Felizmente ele não está com a função de carregamento ativada ainda Mas quando o Noob tiver um tempinho A gente vai ativar aqui para ele Eita Para ele poder ficar carregando o nosso celular Enquanto a gente está andando de motoca É bem simples É só puxar um fio direto no polo da bateria lá Não precisa mexer no chicote da moto Então não tem como perder garantia Já que ele vai ali direto no polo da bateria Não passa por nenhum circuito aí da moto Eu vou deixar o link na descrição aí também Para quem tiver interesse de fazer a aquisição do suportezinho Com os itens aí de fixação dele É, rapaz, na hora que o escape abre O Acrapovic berra Fora isso Quase que você não percebe aí Que a gente fez a troca da ponteira É, meu irmão Fôlego para ultrapassar o que não falta Estambulho para ultrapassar o que não falta o que é meu irmão o resto tá de sacanagem comigo meu irmão olha isso é muito azar meu irmão o que eu vou chegar e aí e aí e aí Vamos lá. Ah, galera, chegamos, hein? Ali o nível da pista, meu irmão. Está com o nosso Power Cup 2 seguro aqui nessa terra aqui. Detran. Essa aqui é a fila pro Detran? Top Popper.